Ninguém pode ser indiferente. Moçambique vive momentos de dor e sofrimento. Há mais de 700 mil deslocados no Norte de Moçambique e estima-se que mais de metade são crianças. Desde 2017, vários grupos armados aterrorizam Cabo Delgado. Recentemente, os ataques à Vila de Palma provocaram dezenas de mortes e feridos, obrigando mais de 40 mil pessoas a deixar as suas casas. Cascais não podia ficar indiferente a toda esta catástrofe humana que se está a passar em Moçambique. E daí dar um pequeno contributo, um pequeno contributo dado através de organizações que connosco já trabalham há muito tempo. Vamos aplicá-la, vamos aplicar esta quantia de 5 mil euros em kits absolutamente básicos, mais necessários como, por exemplo, uma capelana, uma esteira e barras de sabão. Na segunda fase, se conseguirmos realmente com apoios, vamos então aplicar em kits de cultivo. Nós vamos investir em todas as tarefas de reinserção escolar. De centenas e centenas, para não dizer mesmo milhares de crianças, em primeiro lugar deslocadas, vieram para 6 comunidades onde a ELPO trabalha e está inserida há 13 anos. E, por outro lado, as pessoas esquecem-se que durante um ano as escolas em Moçambique estiveram fechadas por causa de Covid. Quase que faço um apelo a todos os meus colegas. Não acredito que nas câmaras municipais de todo o país não haja quem, pelo menos, consiga despender mil euros de apoio a esta causa moçambicana. Todos eles poderão contribuir através de outros parceiros nossos, que é o caso da UCLA e é o caso da Cruz Vermelha Portuguesa. Queremos melhores connosco próprios se formos capazes de dar um contributo por mais pequeno que ele seja. A Câmara Portuguesa A Câmara Portuguesa Obrigado.